Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje eu preparei uma lista completíssima de truques bizarros de beleza pra você fazer aí na sua casa e arrasar na beleza aí que você tem, tá, menina? Então já convido você aí pra clicar no gostei e vamos bater a meta de 3 mil likes. 3 mil likes aqui, gente. 3 mil likes! Será que a gente consegue ter essa força total? Eu sei que vocês são maravilhosos, eu sei que vocês são incríveis, então vamos clicar nesse gostei muito lindo, maravilhoso aqui. Clica no gostei aí. E se você é nova por aqui, gente, se você é novíssima, fresquinha, nunca me viu na vida, você já me viu, menina, vamos se inscrever nesse canal, tá bom? Pra fazer parte da nossa família que é linda, maravilhosa, cheia de vida, incrível, tá? Então vamos lá aos truques, confere tudinho aqui comigo, bora lá! O primeiro truque é remover o esmalte com esmalte. Se você tá aí na sua casa, acabou o removedor de esmalte, acabou a setor e você não tem desodorante pra remover esmalte, eu tenho uma dica pra salvar a sua vida, menina. É só você pegar um esmalte de qualquer cor e aplicar sobre a sua unha. Menina, que sucesso que é isso, cara! É só você pegar o esmalte, depois que você aplicar o esmalte por cima do esmalte, é só você pegar um algodão e puxar. Se você quiser tirar todas as sujeirinhas que tem aqui em volta e não deixar mais nada, é só você pegar uma base ou um extra brilho ou um esmalte transparente e aplicar ele por cima mais um pouquinho e passar o algodão ali na sua unha. Vai sair tudinho, gente! A sua unha vai ficar branquíssima! E se você tem muita sensibilidade, você sente muita dor ao tirar pelinhos da sobrancelha, é só você pegar o gelo e aplicar na região e tirar os seus pelinhos tranquilamente, gente! Que coisa é essa! Muito bom esse truque, eu uso ele bastante, muito tempo eu já uso isso. Então se você não quer mais sofrer, é só passar o gelinho. A minha sobrancelha ficou um pouco vermelha ali e tal, porque a pessoa que tem sensibilidade na pele, então o meu pelinho acaba sentindo que tá tirando e ele fica vermelho, assim, tipo... E se você quer ter um delineado perfeito como o meu aqui, ó, delineado perfeito, gente, ele fica perfeitíssimo, é só você pegar uma borracha escolar que tenha a ponta quadradinha, como essa ponta aí, tá, gente? Não precisa ser da mesma marca que a minha, pode ser outra marca, desde que a pontinha dela seja bem quadrada. E depois que você pegar a sua borracha, é só dar um corte nela, assim, nesse local aí, tá, menina? Dá um cortezinho ali, bem relax, do tamanho do seu delineado que você quer fazer, tá bom? Então, pega a sua pistola de cola quente ou uma outra cola que você utiliza, cola de isopor também funciona, e cole sobre o cotonete ali, gente! É um carimbo perfeito e você não precisa gastar muito pra fazer isso. O seu delineado vai sempre ficando perfeito. Toda vez que você for fazer, até na correria, é só você fazer isso. Que depois é só você carimbar ali do lado do olho e fazer o risquinho assim pra cima e depois vir com o delineado e terminar. Olha, sucesso na jogatina, tá, querida? E se você é meia doida da cabeça que nem eu, quer fazer um negócio pra resolver um problema meio doido aqui, que não é doido, é problema que nós mulheres temos. Se você quiser tirar aquelas pontinhas do cabelo que estão bem secas, assim, aquela ponta dupla, aquela coisa feia, desgraçada, é só você pegar fogo, vai com cuidado pra não... Vai com cuidado pra você não destruir o seu cabelo. Você vai pegar uma mecha, vai enrolar ela e depois que ela ficou bem enroladinha, você olha os fios que estão feios. Você vai pegar o vapor do fogo, o calor dele. O vapor do fogo foi ótimo, né? Você vai pegar o calor do fogo e passar por perto, assim. Não vai perto, senão você vai queimar o seu cabelo e vai ficar preto. Se ele ficar preto, tá errado o truque. Então vá longe, somente com o calor no seu cabelo, você vai tirar todo o excesso de cabelo que está ruim ali na região, tá menina? Então você pode fazer isso. E se você é criança, fale com a sua mãe pra ela estar observando o que você está fazendo, peça ajuda dela pra queimar o seu cabelo de forma cautelosa, tá bom? E se você sofre com aqueles calos danados, usando aquele sapato maravilhoso que você comprou e quer usar de tudo que é jeito, de tudo que é forma, é só você pegar e aplicar manteiga de cacau, onde você possui calos ali pra sair manteiga de cacau e depois vestir seu sapato. O seu calo não vai vir, vai ficar perfeito e o seu sapato vai lacear mais rápido. E se seu zíper emperrou, assim, de uma forma, o seu zíper da calça, da bolsa, da mala, onde quer que você tenha zíper, até no seu casaco, você pode pegar, gente, e aplicar manteiga de cacau também na região. Passa manteiga de cacau que o negócio vai escorregar como uma manteiga, literalmente. Fica muito bom, gente, sério mesmo. Pode fazer aí que o negócio vai desemperrar na hora. E se você está com muita maquiagem, muita maquiagem e seu óculos vive assim, aí você só repara que ele tá assim quando você começa... Não consegui respirar mais, e você começa a olhar assim, a pessoa, Oi, tudo bem? E você fica assim... Aí você começa a reparar que você tá estranha. Aí você tira o seu óculos e pensa, Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí tu coloca o óculos e volta tudo normal. Pra resolver esse problema do óculos escorregar no seu rosto, com maquiagem e tudo, você pode pegar um elastiquinho, gente, de borracha, como esse aí que eu tô mostrando pra vocês, e pegar e colocar ali atrás do seu óculos, nessa região aqui, ó. Colocou ali o seu elástico de dinheiro, ali, bem enroladinho, bem apertadinho, é só vestir seu óculos que ele não vai cair. Ele não vai cair de forma alguma. Você pode pular, pode se mexer, que o troço vai ficar ali diretão. Esse truque é muito bom pra quem usa também maquiagem, tem a pele seca, que também acontece isso. Pra quem tem pele oleosa, pode usar todo dia, que o negócio ali vai ficar sempre firme e forte. E agora esse truque aqui é a matador, gente. Eu nunca vi um troço desse, já vi comprando, mas eu nunca vi ninguém fazendo e eu resolvi trazer esse truque porque eu sofro muito com isso, tá, gente? Eu desenvolvi essa coisa aí pra mim porque eu nunca achei um estêncil perfeito pra minha sobrancelha. Sempre achei estêncil, mas não ficava tão legal. Pra fazer um estêncil de sobrancelha, você vai precisar de uma folha mais durinha, tá? Tem que ser uma folha mais durinha, mas funciona com folha sulfite também, tá? Você vai pegar e desenhar a sua sobrancelha na folha sulfite. Antes de desenhar, você vai tirar todas as medidas. Você vai medir daqui até aqui e depois é do ponto mais alto pro final da sua sobrancelha. Desenhou ali? Sucesso! Depois você vai ver a altura que você quer a sua sobrancelha, tipo meio centímetro, um centímetro. Você que vê aí. E depois vai medir aqui embaixo também, tá, gente? Essa região até aqui vai medir e depois até aqui. Eu utilizei um paquímetro pra mim medir minha sobrancelha, mas se você não tem um paquímetro, pode utilizar uma régua que funciona muito bem também, tá? Mediu tudo, sucesso! E depois quando você for ligar as últimas partes aqui, gente, aqui no cantinho, você não vai fazer um quadrado na ponta, vai fazer ela funiladinha assim, ó, pra ela criar uma ponta, tá? Não deixa ela assim que senão a sua sobrancelha vai ficar grossa. Deixa a pontinha dela desse jeito, tá? E depois que você terminar de fazer a sua sobrancelha, você vai dobrar a sua folha ao meio, vai pegar a caneta e riscar com força por cima, bem com força, pra ficar marcado do outro lado da folha. Aí depois você vai desdobrar a folha, vai desenhar por cima dela e depois recortar o miolinho dela todo. Recorta tudo. Pode utilizar uma tesourinha pequenininha ou um alicate de unha como eu utilizei, tá bom? Cortou direitinho tudo ali, sucesso! Você vai pegar e colar na sua sobrancelha aquilo lá. Cola lá bem direitinho, da altura que você quer, do jeitinho que você gosta. Para por ali e depois vem preencher. Tudo, 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 tudo. Sua sobrancelha vai ficar divina. Gente, fica perfeita. Para você que não manja nada de maquiagem, esse truque aqui vai ficar literalmente como uma luva. Pode utilizar que você vai arrasar sempre, tá bom? Confia na mãe que é sucesso. E agora, se você tem muito problema com depilação ou você não tem problema algum, está com falta de sabonete, de shampoo, mas se você tem a pele muito ressecada também, esse truque aqui é muito bom para você. Você vai pegar e fazer o seguinte, se você quiser depilar suas pernas e tal, você vai pegar e aplicar o condicionador na sua axila, na sua perna, onde você quer depilar, aplica ele lá por tudo e depois você vai vir com uma gilete e depilar toda a sua perna. Gente, a pele fica muito macia, bem sedosa por conta do condicionador. E além disso, a gilete desenvolve muito melhor. E se você é homem e também quer tirar sua barba e tal, pode utilizar esse truque também para fazer a barba que funciona muito bem. O meu marido já testou, ele aprovou, gostou bastante. Olha que tem uma barba gigante, ele fez aqui tudo bonitinho, ficou muito lindo, maravilhoso. E depois é só você passar água na região ali, tirar toda a sujeirinha e pronto. Sucesso, gente. Sua perna e a sua barba e suas axilas e onde você quiser depilar, vai estar tudo perfeito e bem maciozinho. E o décimo truque aqui é a vaselina para remover a maquiagem. Gente, eu tirei a maquiagem toda do rosto com a vaselina sólida, tá? Então é o seguinte, gente. A vaselina tirou toda a maquiagem do meu rosto, exceto do meu olho, por causa da minha máscara de cílios, que ela é bem à prova d'água. Então ela não saiu fácil. Mas tirou toda a minha sombra da sobrancelha, tirou o meu batom, tirou a base da minha pele, tirou os contornos, tirou o delineado, tirou tudo, gente. Vaselina sólida é vida, menina. Pode usar que você vai arrasar. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, assiste esse vídeo, clica no gostei. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau.